Quando o sujo ao viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prémio não tarda E o Palmeiras no ator da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido E mostrar que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Por nós ao viver de inteiro E sabe ser brasileiro Ostentando a sua vibra Quando o sujo ao viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prémio não tarda E o Palmeiras no ator da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido E mostrar que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Por nós ao viver de inteiro E sabe ser brasileiro Ostentando a sua vibra Quando o sujo ao viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prémio não tarda E o Palmeiras no ator da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido E mostrar que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Torcida que canta e vibra Por nós ao viver de inteiro Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Por nós ao viver de inteiro E sabe ser brasileiro Ostentando a sua vibra Quando o sujo ao viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prémio não tarda E o Palmeiras no ator da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido E mostrar que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Por nós ao viver de inteiro E sabe ser brasileiro Ostentando a sua vibra Eu, Palmeiras, eu, Palmeiras Você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo Falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Falar pra todo mundo Eu só quero é você Ô meu Palmeiras Meu Palmeiras, meu Palmeiras Meu Palmeiras, você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo Falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu só quero é você